Olá, sejam todos bem-vindos a este novo vídeo. Mas, antes de tudo, um muito obrigado por seguirem o meu canal e também pelos vossos comentários. E claro, que no futuro próximo, mais vídeos serão apresentados aqui. Eu sou o Nuno Rocha e isto é Esmarradas Brutais Part 7. O Nuno Rocha e o Nuno Rocha. 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 Não tem que ficar com a bola. Boa noite! Pass for the band! Boa noite. E aí Uhul 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 Uma para a partidência Como se calhar com os dois da salve-se de serviço Uhul Uhul Um Tem muito foco, pode dar muito foco a vida, por isso. Agora, que eu venho com a frente. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?